O que a galera não faz por vir hoje em dia, né? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E nos últimos dias aí eu tenho percebido que vocês têm gostado bastante aí dos vídeos aonde eu reajo a speedruns completamente descontrolados do jogo, certo? Pois bem, senhoras e senhores, é exatamente por isso que hoje eu estou prestes a trazer mais um vídeo desse tipo aqui pra vocês, desta vez relacionada à nova DLC do Cuphead, que no caso é Cuphead The Delicious Last Course. Muito provavelmente vocês aí já viram a live onde eu jogo essa DLC maravilhosa aqui no canal e eu posso garantir pra vocês que eu amei cada segundo dela. E é exatamente por isso que eu quero ver ela sendo estraçalhada por completo agora. E este vídeo que eu estou prestes a assistir e reagir aqui junto com vocês foi feito aí pelo nosso querido SBDWolf e que eu já reagi aí ao speedrun dele de Cuphead que está aqui no canal também. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e vamos partir aqui direto pro que interessa. Muito que bem então, senhoras e senhores, bora começar com esse react aqui, tá bom? Só lembrando mais uma vez que o canal aí desse speedrunner maravilhoso está aqui embaixo na descrição então vai dar uma moral porque ele merece demais, tá bom? Só estou fazendo um react aqui, não estou jogando, eu vou assistir e comentar junto com vocês, tá bom? E eu estou colocando uma trilha sonora de fundo novamente porque como ele fica comentando junto com o chat em cima vai ficar muita bagunça, tá ligado? Mas vamos lá, vamos ver o que diabos ele vai fazer porque ele conseguiu zerar essa DLC muito rápido, tá? Praticamente em 13 fucking minutos, tá? Então vamos dar uma conferida. Ok, primeiramente, pelo que eu entendi, ele vai pegar algumas moedas aqui, certo? Ele já está começando pelo jogo base pra depois ir pra DLC só que assim como no speedrun normal do Cuphead normalmente você vai pra primeira fase pra coletar algumas moedas pra conseguir comprar esses poderes, né? Porque a gente sabe que não tem moeda nas fases de chef e parece que é exatamente isso, porque ele está focando nas moedas, tá ligado? Então vamos ver, né? Pessoalmente, eu acho que a arma que eu mais gostei da DLC é aquela torcidinho lá, tá ligado? Porque é uma arma que pega muito bem no alcance dos chefes que na maioria das vezes são chefes gigantes que ficam tipo em cima de você então a arma vai exatamente pra cima, você nem precisa mirar e o cara vai muito tiro, dá um dano desgraçado e eu pessoalmente gostei bastante dessa arma, tá? Nossa, dá pra ver que ele está pouco se lascando, tá ligado? Olha, ele clipou no inimigo e... Vamos embora, 1 minuto e 12 já conseguiu pelo menos aí boa parte das moedas, creio eu, né? Não sei quais armas ele vai usar, considerando que tem arma nova das DLCs aqui, né? Então vamos lá, né? Vamos dar uma conferida Ok, beleza? Terminou a fase com uma nota B B de bom, B de muito bom, B de parabéns pra você Ok, o que ele vai fazer agora? Tá, parece que ele vai comprar algo da loja normal Ele vai comprar... Ok, ele comprou o spread Então no caso ele comprou aquela arma que se espalha em vários tiros que por incrível que pareça, se você está próximo do inimigo se você consegue ficar próximo do inimigo dá um dano desgraçado nos malucos, tá ligado? Então, peraí Você tem que fazer o mazoleu pra liberar a DLC no jogo base? Eu não sabia disso não Ok, interessante É porque na verdade quando eu joguei a DLC eu já tinha zerado o jogo base então praticamente já estava desbloqueado o barco e tudo mais então creio eu que você precisa pelo menos fazer o mazoleu, né? Senão ele não estaria fazendo isso a única coisa que você ganha aí é um especial a não ser que ele queira dar uma leitada nos inimigos, tá ligado? Mas eu creio que não creio que é obrigatório porque o barco não está lá eu creio que será naquele spot que o barco esteja também vamos dar uma olhada então Inclusive, pelo que ele está falando ali embaixo ele está fazendo a rota para fazer um speedrun 100% da DLC do Camp Red esses malucos não dormem em serviço, tá ligado? Os caras não param até conseguir os marditos recorde mundial e cabeludinho maluco esse, irmão muito louco, cara essa fase é meio tediosa, assim, quando você está fazendo o speedrun porque é muito fácil beleza, ele conseguiu eu quero ver o que ele vai fazer no chefes, tá ligado? o desempenho dele nos chefes porque os chefes da DLC são difíceis mas eu creio que tem uma dificuldade bem semelhante ao jogo base do Camp Red, né? como eu já tinha bastante experiência de jogar várias e várias vezes e morrer milhões de vezes eu não morri tanto quanto eu imaginava, pelo menos ok beleza, tá ah, olha só isso mesmo você tem que fazer uma azuleu para liberar o barco para ele te levar para a DLC então, ele está fazendo literalmente do 0%, tá? acho que não seria nem justo ele fazer direto da DLC não faria muito sentido isso, né? até porque se ele precisa daquela arma ok, aí ele já consegue garantir algumas moedas, inclusive ele vai pegar a moeda do tutorial da Senhorita Cálice inclusive, eu dei uma informação incorreta para vocês sem querer no meu vídeo onde eu ensino você a pegar o chefes secreto caso vocês não tenham visto, vejam porque foi um vídeo mais bem editado e deu muito trabalho é, basicamente, você não precisa derrotar o diabo para pegar essas moedas, ó ele vai pegar agora então, você não precisa derrotar o diabo informação incorreta eu achei que você precisava pelo diálogo do jornalheiro, tá ligado? mas, pelo visto, eles deixaram isso passar, né? ok poxa, ele comprou o charge também? ele comprou o bagulho saindo do menu? já equipou, a gente nem viu ele equipando as armas ok, ele vai começar no gnome way out lá no chefe do core, tá ligado? bacana, vamos ver o que ele vai fazer com esse maluco e ele vai com a Miss Chalice literalmente já pegou a relíquia a gente nem viu ele colocando a relíquia da Miss Chalice, velho maravilhoso nossa, é bem perigoso ele tá ficando aí, viu? olha, tá tomando um hit, não tá nem aí o bom é que a Miss Chalice tem um hit a mais, né? então, pelo menos, fica um pouco mais fácil dessa forma você ganha um hit a mais e não perde na questão do dano cara, muito bacana minha namorada apontou uma parada bem interessante aí que os dois bonecos que ele brinca é o rei dado e o demônio, tá ligado? achei muito bacana esse easter egg e já matou ó, bacana, não sabia? eu achei que nessa parte você tinha que atirar nos dois não sabia que você podia só atirar em um, tá ligado? ok, já entrou na barriga do maluco já vai dar um revertério bábro nossa você pode tocar nesse... nossa, você pode tocar nesse... mano, nossa, o chefe ele tá sugando completamente o dano do especial dessa arma é ridículo eu não sabia que você podia tocar nesse chefe ela quicando na gosma no ácido sulfúrico lá do estômago do bicho, né? ok parabéns derrotou o primeiro chefe em menos de um minuto tá de parabéns, né? normalmente no jogo base no modo legacy e tudo mais ele derrota em 30 segundos mas como não tem como você ficar trocando de arma toda hora tem que ser na maneira tradicional aqui, né? não tem problema eu creio que ele não vai fazer os chefes secretos ali no caso, secretos entre aspas os chefes bônus lá do... do xadrez, né? só vai focar nos chefes bases e derrotar lá o... o... da pitadinha louca lá, tá ligado? ok, aí ele tá já tocando uma estratégia diferente ele tá mantendo o charge ele... ele toma um hit pra mãe desse mago pra quem não sabe, essa baleia é a mãe desse mago porque ele é um desgraçado legal, bacana ele tá... nossa, caraca ô, essa estratégia é boa você sacrifica um hit point mas, cara, o maluco absorve todo o seu dano, tá ligado? e já morreu não teve uma fase a mais o maluco já foi de base, velho que maravilhoso esse floc de neve é o mais maldito pra mim cara, ele consegue tocar nos chefes, tá ligado? isso é maravilhoso, velho olha olha isso, velho o chef tá... mano do céu o chef, ele é obliterado por essa arma o cara nem tá se dando o trabalho de usar as armas da DLC, tá ligado? só tá usando essa desgraça, velho caraca, maravilhoso, mano por enquanto tá sensacional já fechou a primeira fase já pegou um monte de moeda comprou a arma derrotou os dois primeiros chefes e a gente ainda nem fechou 7 minutos de speedrun, velho coisa bonita, né? quero ver como que ele vai fazer o chefe do cavalo o chefe o chefe lá da esposa do pateta essa eu quero ver como que ele vai fazer, mano aquela chefe me deu um pouco de trabalho ok, essa aí é a da cachorra inclusive tem uma fase secreta nesse chefe que eu fiquei sabendo depois que quando aparece aqueles cachorrinhos em volta lá se você não matar nenhum deles você vai pra uma fase que é mais fácil do que a fase final verdadeira desse boss mas ok, ele tá mantendo a mesma estratégia de manter os inimigos o mais próximo possível e toda vez que ele consegue soltar o especial colado nos inimigos, velho, já era aí ele não tá nem não tá nem preocupado em ir pra fase secreta até porque dá um pouco mais de trabalho, né? você tem que bater nesses cachorros até ficar com a fumaça preta, basicamente essa fumaça aí e aí depois se você fizer isso com todos você vai pra fase secreta mas ele não tá nem aí nossa senhora oh, isso é perigoso oh, isso é perigoso tudo bem que ele tá com vida cheia nossa, essa parte dá pra se abaixar nesse laser eu não sabia, velho olha que desgramento, velho a mina lá teclando lá fazendo uma programação e ela só inclinou, velho ela inclinou uma vez uma vez cara, se eu soubesse que essa arma era tão OP eu teria usado ela mais vezes meu Deus, cara porque assim, o alcance dela é pequeno mas o dano dela é absurdo porque são 5, 6 tiros de uma vez e o especial, mano você aí tira pra tudo que é lado se você acerta dentro do cara ele suga tudo e não é nem no bom sentido tá ligado? ele vai de base, mano vamos ver agora o que ele vai fazer ah, ele vai logo no chefe do cavalo lá nossa, esse chefe meus amigos me dão trabalho, viu? me dão um trabalhinho, velho vamos ver então é, eu não gostei muito da senhora Itakalice nessas fases de avião porque eu percebi que ela é muito mais fraca do que o Cuphead, mano mas também, pô tem que ter alguma desvantagem, né? convenhamos, né? ela é extremamente OP nas fases normais tem que ter alguma desvantagem aí senão ia ficar muito, muito desbalanceado mas ainda assim gosto pra cacete da gameplay dela dá pra ver que ele não tá focando muito em tacar bombinha, cara esse míssil eu acho que ele dá mais dano inclusive do que o do Cuphead e o Magni mas cara, ela tá focando muito em... eu achei que as bombinhas davam mais dano porque ela ataca mais bombinha consecutiva nossa, esse chefe é muita insanidade, cara é muita loucura de uma vez olha isso, cara ele tá totalmente focando em dar missilada nela ok beleza, agora é muito desconfortável, inclusive, esse chefe ela vira linguiça, mano ela vira linguiçona, velho nossa, ela tá, tipo, literalmente só colando no chefe não tá nem aí pro dano tomou mais um dano você volta tudo, meu nobre qual foi? você tá se sentindo corajoso, hein? nossa, senhora, que agonia ai, essa parte é muito porra louca nossa, tomou tá, eu acho que o chefe tomou dano pra isso, hein? espero que tenha tomado porque senão vai ser muito triste legal que tá com a pimenta vermelha pimenta verde e morreu e morreu morreu a senhorita linguiçona olha os anjinhos saindo lá que horror, velho coitada da bichinha cara, não fechou 10 minutos eu acho que só tem mais um chefe, né? tem mais um chefe lá daquele bait desgraçado que vocês já viram o vídeo aqui que eu tomei no meu rabo ele caiu naquele bait do chefe lá ok beleza, acho que ele só pode ir pra lá não tem mais o que fazer, na real tem os outros chefes mas, tipo, não é nada necessário ah vai lá, senta o dedo no cara é isso aí é isso que tem é só isso que tem é só isso, literalmente dá pra ver ali em cima também pelo bagulho de speedrun dele tá ligado? pela pelos passo a passos, né? então, depois disso aí só tem o chefe salpicadinha eu sei que o nome não é esse mas é engraçado passar o picadinho caraca, mano a irira foi de base muito grandão olha caraca, ele já mirou o tiro ali em cima cara, essa parte do chefe é maravilhosa porque é o chefe beta que tinha sido deletado, né? a gente não sabia que ia ser reutilizado aí isso é muito maravilhoso mano, não deu tempo de dar uma volta o maluco já arregaçou o chefe, velho ah, eu achei que ele ia fazer uma parada pico-robô, tá ligado? que ele ia já matar o a, 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 o caracoles ali, tá ligado? um hit só ó, o bait, ó, o bait ó, não acabou não não acabou não agora vai acabar agora acabou nossa senhora ah, deu um peido no maluco, velho não caia no bait desse jogo não sejam igual eu eu caí no bait porque esse foi o primeiro chefe que eu fiz então eu achei, pô colocaram uma nova identidade de nocaute, né? não, não era bait morri que lindo, né? vamos lá o que que é, agora é, não eu acho que realmente é isso, tá ligado? tipo, não tem nenhuma estratégia absurda pra você quebrar o chefe do meio pelo menos não por enquanto quando descobrirem aí vai ser interessante trazer outro speedrun, velho então vamos lá vai lá na padaria e dá um arregaço no chefe Pitabinas ok essa parte me deixou muito desconfortável todo mundo de caveira no fundo esse bagulho no mobizarro ele com o facão lá você já sabia que ele ia ser o vilão desde o começo, né? spoiler aí ele é o vilão ele é o vilão paciência ok, e agora? aí agora ele vai pegar qual que vai ser a estratégia aí? é literalmente charge aí, tá ligado? é charge porque ele não consegue alcançar o chefe, né? o chefe ele tá, tipo, no caso, acho que muito alto e não compensa muito ele ficar com a outra arma então ele já elaborou umas estratégias bem interessantes esquece o que eu falei ele já trocou de arma eu acho que ele só tá sendo seletivo mesmo pra variar um pouquinho pra dar mais graça nossa, ele já tomou dois hits no chefe pitadinha, mano meu Deus do céu ok, aí o chefe vai pegar esse chefe é maravilhoso, cara inclusive esse, esse, esse essa parte do chefe aí é uma grande homenagem ao gordo do Pinoc que eu esqueci o nome então eu vou chamar de gordo do Pinoc o maluco lá que joga as crianças pra virar burro lá, mano é igualzinho a animação eu vi depois no vídeo de comparação no YouTube é idêntico, cara é absurdo o quanto que é igual e essa parte eu quebrei muita cabeça, tá ligado mas ele já focou direto nos salheiros ali caraca, eu não tinha reparado que ele tava quebrado ali atrás eu não lembro de ter reparado isso na minha live olha ele vem pulandinho aí nossa, cara, esse chefe é maravilhoso demais, mano olha olha o tanto de sal, velho o Jakam ficaria desesperado vendo isso e nesse chefe, no caso eu fiz uma parada meio errada quando eu joguei que você tem que mirar no coraçãozinho dele mas você pode dar parry também porque é rosa, né então, tipo, dá na mesma isso aí, talvez, não sei qual que seria a melhor estratégia é só o especial, mano é, tudo bem ele só tinha um hit point dá pra perdoar, tá ligado? mas o timer ainda não parou por que que não parou? ou parou o timer? não, ele parou o timer ele parou o timer eu achei que ia ter mais alguma coisa alguma surpresa ele ia fazer o chefe secreto mas basicamente parece que é isso, galera recorde mundial pelo menos até o presente momento como eu falei pra vocês como esse recorde foi quebrado muito cedo com certeza vão quebrar esse recorde daqui a pouco vão fazer 10, 9, 8 minutos com certeza nos speedruns vão se cobrir uns exploits absurdos nesse chefe e quando isso acontecer daqui um tempinho se vocês quiserem eu posso trazer mais um react de speedrun aqui pra vocês tá bom? novamente, se vocês gostarem apoiem o trabalho do SDB Wolf que tá aqui embaixo na descrição eu queria que eu tenha falado o nome errado mas enfim, espero que eu tenha falado da forma correta tá aqui embaixo na descrição vai dar uma força pra ele porque ele merece demais porque, mano o maluco respira Cuphead e outros jogos também então ele merece demais esse apoio, tá bom? gente, é isso espero que vocês tenham gostado foi insano ver o quão OP são essas armas quando usadas nos momentos certos mas é isso, galera vamos despedindo por aqui a gente vê na... desculpa, me empolguei falou, até mais tchau